O Normaço começou de alguns anos atrás, ele começou a ser escrito entre 2012 e 2013, a partir do momento em que o Rio foi escolhido como sede para o Rio dos Sobres do Rio. Esse foi um processo que começou bastante tempo antes, de 2016, e foi uma mudança bastante rápida e intensa que a gente viu a cidade começar a sofrer a partir de então. Existia essa mistura de certa euforia, de cartas de algumas pessoas, da grande imprensa, do próprio governo, de que era algo que ia transformar novamente o Rio, ia trazer grandes benefícios para a cidade, para os moradores, ser desequilizadas com o processo da cidade, como a cidade muda, de que de alguma forma tem interesse de participar dessa discussão também. Todo mundo ficou bastante incomodado da forma como essas transformações estavam sendo feitas, sem nenhum tipo de consulta popular ao público. com os dados com capital especulativo, concretamente. De um momento para outro, muito rapidamente, a cidade começou a ficar muito cara, o custo de vida levou muito, principalmente os imóveis. Eu fui observando também, enfim, pelo noticiário, principalmente no primeiro momento, que muitas comunidades tradicionais do Rio de Janeiro estavam sendo ameaçadas de remoção a partir desse processo também. Porque, enfim, eram áreas que interessavam os Jogos Olímpicos, pelo desenho que a cidade, que a prefeitura estava fazendo para a cidade, poder virar essa grande sede, enfim, incluir a remover determinadas comunidades. A partir desse incômodo, eu comecei a ter vontade de escrever sobre isso. O seu carioca, sempre vindo do Rio de Janeiro, tem muito apreço pela cidade, tem muito interesse de como a cidade é representada no cinema. Isso acho que está, em vários dos filmes que eu fiz antes, são filmes que têm sempre muita relação com o Rio de Janeiro, a forma como o Rio é tratado no cinema, a forma como o imaginário do Rio se transforma constantemente, como a gente, de alguma forma, atualiza esse imaginário para o cinema e para as artes. Comecei a escrever essa história de uma personagem que começava a passar o processo de transformação, que era, no primeiro momento, metafórico, em relação ao que a cidade estava passando, e que, no segundo momento, era o processo de transformação real. A primeira pergunta é o impacto que as transformações do espaço onde a gente vive tem sobre a gente, tem sobre os nossos corpos. O que a gente pode tirar daí, que tipo de fábula a gente pode escrever e pensar a partir de como os corpos são tocados, são atravessados por essas transformações. E, paralelamente a isso, também o processo das remoções de outras pessoas que são tocadas de outras formas, outros corpos que são tocados de outras formas, de forma muito violenta, inclusive, que foi o processo real que a cidade passou e que a prefeitura provocou em determinadas áreas da cidade e comunidade, de que forma essas pessoas também eram tocadas por esses processos violentos de expulsão. E, na hora da gente começar a procurar, de fato, onde a gente ia filmar, eu tive um contato com a Pilotódromo, fiquei completamente fascinada pela comunidade, pelas pessoas, pelo processo que eles estavam vivendo, era de resistência, eles ocupavam o próprio território deles de forma muito bonita e muito intensa, trazendo uma quantidade de apoiadores, de atividades artísticas, de discussão, teóricos, acadêmicos, que também ajudavam a repensar aquele espaço. E, de fato, eles se transformaram no grande síndrome da resistência do Rio de Janeiro, das Olimpíadas. E foi aí que eu conheci a Sandra, que é uma das lideranças da Pilotódromo, viveram as suas femininas, em sua grande maioria, e que eu descobri que tinha sido atriz em algum momento da vida dela anterior, e aí convidei ela para fazer o filme, e já tinha a Marina também como protagonista definida, que foi um cast em que a gente se descobriu. Eu faço parte desse grupo de resistência, e aí ela fica sabendo que eu já havia feito alguns trabalhos em teatro, e aí me convida para participar do filme como atriz. Me dá o roteiro para mim, eu me apaixonei. Muita sensibilidade da Marina nesse sentido, porque ela sempre me dava a possibilidade de ser feita essa filtragem. Você acha que isso é coerente, essa fala, que é dessa forma que acontece? E aí ela discutia muito isso, esse roteiro, essas falas, essa mistura da realidade com a ficção, foi feita sempre respeitando muito a realidade daquilo que acontecia aqui naquele momento. A Morena Cattoni, que é uma amiga da Mariana, que é uma atriz, uma espécie de preparação de elenco, já me conhecia e me indicou para fazer uma peça na época. E uma coisa que me marcou muito, já eu não conhecia a Marina pessoalmente, mas sabia que ela fazia cinema, independente, autoral, que é sempre uma coisa que eu acho que a matriz fica muito desejante de fazer. O primeiro teste já foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque foi uma conversa, assim, sobre a relação com a cidade. Fiquei muito a fim de fazer, assim, pelo que ela me falou, com a conversa e pelas cenas que a gente foi fazendo. A oportunidade vinha desde 2012, 2013, nessa onda de protesto e essa euforia, assim, essa coisa que nem sabia bem do dia que era vindo o caldo ainda. E era uma possibilidade de, num trabalho, uma elaboração que eu nem tinha, de poder botar ali também, dar vazão a uma frustração e uma angústia muito grande. com tudo isso que vinha acontecendo e agora a gente tá onde a gente tá. Confesso que a pela autódroma, eu sabia que ela existia, porque, de fato, ela tava sempre muito presente, mas eu nunca tive essa oportunidade de ter estudado, mergulhado, ter conhecido de perto, ter conhecido a Sandra e a Penha e a Natália, que foi uma, realmente, uma lição de resistência. Uma sorte imensa quando você tem uma oportunidade de fazer a personagem feminina desse nível, assim, que não tem nenhum, ela não está existindo para se relacionar com nenhum homem, essa não é a questão do filme. E essa mulher que tá ali tentando, que vai dando com a cara na parede. E esse filme de mulheres, né, diretora mulher, várias cabeças de equipe de mulheres, essas resistências incríveis, mulheres, e a Sandra poder fazer, virar a dona Domingas e se relacionar com isso. Rio é uma, enfim, uma cidade muito particular, em onde a natureza é muito presente. E, de alguma forma, eu queria que isso continuasse presente dentro da casa dela, enfim, mesmo a cidade se transformando, a gente tem o início do filme, por exemplo, que é um pouco idílico, que é ela uma paisagem, né, de uma cachoeira, é como se, antes de tudo, da grande tempestade acontecer, da grande, né, tragédia acontecer, existe um momento, um suspiro, um respiro de tranquilidade, que é desse lugar próximo dessa natureza. A doença que ela desenvolve, de alguma forma, tem uma relação também com esses micro-organismos, micro-universos, que são com o ovo, que é uma coisa que é muito presente no rio, por exemplo. Então, eu queria que o ovo, de alguma forma, representasse, sabe, essas pequenas, não sei, músculos que a gente vê, pra mim, são universos quase paralelos com o que ela vai desenvolver na pele dela, com o que é uma grande floresta da tijuna, são paralelos de microcosmos com grandes cosmos. Esse lugar também, a natureza tomando conta do corpo e tomando conta das pessoas e da cidade, mas a cidade também brigando, o concreto que vai se levantar e vai ocupar esse espaço da natureza, é um equilíbrio de forças, uma guerra e um equilíbrio de forças que está sendo constantemente reconstruído. Acho que esse lugar sagrado também, essa ideia da Pelotópio, acho que tem essa ideia de ser um lugar meio sagrado para as pessoas que estão ali, esse território de resistência que também tem essa origem na Vila de Pescador. Quase uma cidade interior dentro da grande metrópole, a Vila Autótona, pra mim, assim, esse lugar de tranquilidade desses moradores que foi sendo... A cidade foi chegando cada vez mais perto, né, e a especulação imobiliária junto, quanto mais se aproxima, mais esse território também vai sendo visto de outra forma. Foi gratificante demais poder participar desse trabalho, que eu acho incrível, e representando uma história que foi importantíssima na minha vida. A Vila Autótona, ela cria ponto de transformação no meu ser, o presente, pra mim. Representar essa... a Domingos, que é muito tudo aquilo que eu estava vivendo, Se, por um lado, era muito difícil, porque o filme foi gravado no momento em que estava no auge da remoção, as casas eram o pico da remoção, mas, por outro lado, era muito fácil compreender todas as emoções que compreendiam aquele personagem. Acho muito importante o filme retratar aquilo, tudo que acontecia ali naquele momento, porque faz parte de um bastidor da cidade, que poucas pessoas conhecem. Muitas pessoas, quando veem o filme, pensam, podem achar que, ah, houve um exagero, imagina se a polícia vai entrar dessa forma. Pra gente que vive, que conhece essa realidade, eu posso dizer que, na verdade, é muito pior. O filme, ele dá apenas um pouco do que acontece, de fato, na cidade. A gente vive hoje numa realidade muito cruel, onde não existe... A população pobre da cidade não tem os seus direitos humanos preservados, respeitados. As favelas do Rio de Janeiro, elas são sobrevoadas por helicópteros que atiram lá de cima, matando as pessoas. E eles declaram que estão atirando em bandidos, matando bandidos. Como se todo mundo que habitasse naquele espaço fossem bandidos. E isso não é uma realidade. A favela, a maior parte da população que habita na favela, são trabalhadores, são pessoas de bem. E que são mortas todos os dias. Dizem que por bala perdida. Uma bala que é disparada de um helicóptero, não é perdida. Ela tem um alvo, que é uma população pobre. Mudou a minha vida, mudou a minha percepção. Eu acho que sendo eu, Marina, como a Ana, pertencendo a uma classe privilegiada, onde o seu corpo está muito mais protegido, com um processo de remoção impensável, porque afinal de contas aquilo ali é um pai, um lugar estabelecido, respeitado, e onde os nossos corpos estão muito mais... podem ir e vir. A experiência de fazer a Ana, e tudo isso que esse processo trouxe, conhecer, poder estudar a história da Pelotoda, o que são os processos de remoção, e não só acompanhar eles pelo jornal ou pelas mídias, te chama no seu lugar de privilégio diante dessa situação, revela o absurdo e o abismo que é, acho que não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil. É muito descabido como um lugar que é considerado uma comunidade ou uma favela, parece que tem uma autorização para um determinado tipo de intervenção que seria impensável num bairro como Copacabana, por exemplo. Dentre as coisas que eu acho que o Normaço possibilita e convida o espectador a pensar, desejo muito que ele seja visto por muitas pessoas, e também pela agenda da classe média, poder, por um momento, se colocar num lugar do outro, imaginar, tem um momento no filme que tem vazão da polícia num prédio da Zona Sul, que é uma coisa que a gente não vive, e você poder se dar conta do absurdo que é aquilo, do terror que é aquilo. Tem ali um chamado, uma questão social, como é que a gente faz para estar junto e se importar? O que a gente pode fazer para se aproximar e para que esse tipo de abuso não se ter? Será que se a gente toma consciência disso, a gente consegue ser ativo nisso? E eu acho que o filme, de alguma forma, ele traz para perto essas duas mulheres, claro, dadas as devidas proporções. No caso da Ana, a Ana é muito menos grave e violento, obviamente, como acontece com os moradores da Valtório, eu acho que o filme faz, ele te dá essa possibilidade, de uma transferência para, ah, e sim, significa esse desmoronamento das suas referências, do seu lugar, de ocupar aquela cidade. E aí E aí E aí Obrigado.